O príncipe Guilherme Alexandre e a princesa máxima da Holanda estão em visita oficial ao Brasil. A Holanda é o sexto principal parceiro comercial do Brasil e quer ampliar ainda mais os laços econômicos entre os dois países. Junto com a família real, estão representantes do governo holandês e de 175 empresas do país. Hoje, o príncipe e a princesa foram recebidos pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. A agenda de encontros teve início nesta segunda-feira e vai até o dia 23.